e é demais. Você vai poder compartilhar a nossa mensagem mais uma vez através do Facebook ou ou então do WhatsApp. Bem, todo mundo pediu, então vamos lá pra você compartilhar essa mensagem linda. Que traz uma lição de vida a todos nós homens e aqueles que não valorizam o trabalho da mulher em casa. A história começa assim, em uma noite minha mãe preparou um jantar após um árduo dia de trabalho. Ela colocou um pote de geleia e um prato com torradas totalmente queimadas na frente do meu pai. Bem, o que aconteceu? Eu reparei imediatamente que as torradas estavam queimadas, mas eu fiquei à espera pra ver se meu pai percebia também e será que meu pai falaria alguma coisa pra minha mãe? Porque sempre as pessoas dizem. Mas meu pai começou a comer aquelas torradas normalmente e perguntou me, filho, como foi o seu dia? Eu nem me lembro da minha resposta, sei que eu fiquei percebendo o que meu pai fazia, aquelas torradas horríveis, queimadas mesmo e meu pai comia com aquela naturalidade. Bem, lembro-me que minha mãe logo em seguida pediu desculpas por ter queimado as torradas, mas isso depois do meu pai ter comido todas elas. Eu nunca vou esquecer o que o meu pai disse naquela noite. Ele disse, amor, eu adoro torradas queimadas. Bem, mais tarde quando meu pai me colocou pra dormir, eu perguntei se ele realmente gostava de torradas queimadas. Sabe o que meu pai disse? A tua mãe teve um dia duro hoje, ela tá muito cansada. Uma torradinha queimada não mata ninguém, porém, palavras erradas podem ferrar profundamente uma pessoa e acabar com o dia dela. Agora vem cá, que nós vamos pro dia a dia de hoje, depois dessa mensagem, depois desse texto lindo elaborado. Aceitar a dar valor às diferenças. Este é o segredo pra um casamento duradouro. Ou então, no convívio, no dia a dia, com todas as pessoas. Você que chega do trabalho, às vezes, e não valoriza a tua esposa. Ela que é mãe, mulher, filha, ela que é despertador, cozinheira, ela que é empregada doméstica, ela que é trabalhadora abraçal, agente de segurança, muitas vezes conselheira edredom. Ela que não tem feriados, não, não tem feriados, não tem licença por doença. Ela que não tem dia de folga e mesmo assim, ela prepara o café da manhã. Ela levanta cedo, prepara o café da manhã das crianças, prepara o seu café da manhã e só depois, quando vocês estiverem na mesa, satisfeitos é que ela vai tomar o café dela. Ela que lava a roupa, passa, arruma a cozinha, lava a louça, limpa a casa, faz um trabalho de banco e ainda assim, quando você chega do seu trabalho, às vezes a comida não está pronta, no momento certo e você reclama pra ela, você diz o seguinte, ei, cadê a comida? O que você fez hoje? Você não trabalha e ainda atrasa? Não é assim? Bem, vou dizer uma coisa, mulher, é como o sal, a sua presença nunca é lembrada, mas a sua ausência faz uma falta danada, portanto valorize a mulher que você tem, valorize a mulher que trabalha, ela que faz tudo pra você, e você não percebe. Espero que você entenda isso. Uma excelente semana pra você, vamos juntos na Vox novena.